Sendo lógico, terá o assunto, cada na verdade, proposição lógica. Esse assunto é muito importante em todos os setores da nossa vida. Nas decisões que tomamos, nas opções que temos. Ele é muito utilizado na engenharia, na matemática, na física, na eletrônica, na programação. Enfim, muitas situações. Uma proposição é algo que se afirma sobre alguma coisa. Por exemplo, Paula Bonito, Maria Gerda. A proposição pode ser simples ou composta. Por exemplo, proposta em duas proposições. Proposta em apenas uma. Uma proposição simples. José é analfabeto. Uma proposição composta. José é analfabeto. Ou, José é negro. Perfeito. Outra é Maria Estuda Inglês. E Paulo é magro. Os conectivos que nós usamos, normalmente, em muitas situações, nós temos. Nós temos, em muitas situações, que se diz como é que é. Esse aqui é chamado de 1. E esse aqui é chamado de 1. Perfeito? São dois principais que nós vamos trabalhar hoje. Perfeito? Mas a gente vai, antes de mais nada, falar o seguinte. Por exemplo, se eu tenho duas proposições, certo? Uma proposição que eu vou chamar de P. A outra de P. Perfeito? Ora, eu posso ter, para P, o valor ser verdadeiro, a opção é o seguinte. Paulo é gordo. Eu realmente sei que Paulo é gordo. É verdadeiro. Se a primeira é verdadeira, a segunda também pode ser. Por exemplo, Maria é magra. Está certo? Então, é verdadeiro. Mas, por exemplo, se eu disser assim. Paulo é gordo, é verdadeiro. E Maria não é magra. Aqui já é falso. Então, eu teria essa opção. Verdadeiro para verdadeiro, verdadeiro para falso. Ou seja, se o primeiro é verdadeiro, a segunda pode ser verdadeiro. Se o primeiro é verdadeiro, a segunda pode ser falso. Mas, se eu disser assim, né? Paulo não é gordo, né? Se isso aqui for falso. E Maria é magra, que ficou verdadeiro, né? Então, por exemplo, Paulo não é gordo, é falso. E Maria não é magra, é falso. Então, você ficaria falso, falso. Ou seja, por falso, eu tenho duas opções, por exemplo, duas. Então, foi descoberto pelas matemáticas que o número de situações que eu posso ter é 2 elevado a n. O de n é o número de proposições. Eu tenho uma proposição e outra proposição. Portanto, 2 elevado a 2, que é igual a 4. Vamos ver se a gente tem 4 opções aqui, né? Olha. Uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas. Então, temos 4 opções, como está dito no tabu. Bem, e para essa situação aqui? Eu tenho proposição P, proposição Q e proposição R. Se eu tenho três proposições, então, eu teria 2 elevado a n. Quanto é o n? 3. 2 elevado a 3. Então, eu teria que ter 8, que é 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 à terceira, que vale 8. Então, eu teria 8 situações aqui. Serão 8 linhas. E a gente vai preencher isso aqui, né? Por exemplo, vamos preencher. Se a primeira for verdadeira, a segunda pode ser também verdadeira e a terceira pode ser verdadeira. Se a primeira for verdadeira, a segunda é verdadeira e a terceira é falsa. Então, nós vamos utilizar tudo isso depois. Ou a primeira verdadeira, agora essa aqui seria a falsa e a outra verdadeira. Ou então, na situação extrema, verdadeira, falsa e falsa. Agora, vamos para o lado das falsas, né? Todas falsas, né? Porque nós já fizemos toda verdadeira, né? Então, seria falsa, verdadeira, verdadeira. Ou, falsa, verdadeira e falso, né? Não pode repetir. A minha pode ser igual a outra minha que usamos isto. A próxima, falso, né? Aqui, a gente pode usar o falso aqui. E lá na direita, usar o verdadeiro. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Na verdade, eu até coloquei uma linha mais. Essa linha mais aqui não existe. Falso. Falso. E falso, né? Dessa linha por debaixo. Ela não existe. Ok? Vamos continuar aqui. Bem. Porto isto, né? Nós poderemos trabalhar aqui as junções. Aqui são proposições simples. P, Q e R. Agora aqui, ó. Uma proposição composta, a junção, né? De P e Q. Só que, na verdade, o caso, a gente usou o conectivo O. O conectivo O é esse daqui. O que a gente falou, ele é assim, né? O, né? O, 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 o seguinte. Se eu disser assim, né? Uma proposição composta. Paulo é gorro e Maria é magra. Se um dos dois são verdadeiros, o, o, as39 é verdadeiros. Se os dois são verdadeiros, o, o, o verdadeiro quer dizer, mas se os dois são falsos, o, o, é falso. E, por exemplo, a posição í. Então, í significa a junção, tem que ser os dois ao mesmo tempo. Se eu disser, Paulo é gorro e Maria é magra, os dois tem que ser ao mesmo tempo, que isso para que sejam verdadeiros. Se uma delas for falsa, apenas uma dessas proposições, bem o que o resultado pode serar falso. Evidentemente que as duas são falsas, todo o resultado é falso. O que vamos fazer? P e Q. P não é esse daqui? P não é esse daqui? E Q? Q não é esse daqui? Então, vamos lá. P ou Q ou se uma das duas são verdadeiras, todas as duas são verdadeiras. Todas não, o resultado é verdadeiro. P e Q. P é verdadeiro e Q é verdadeiro. As duas são verdadeiras, então o resultado completo é verdadeiro. Perfeito? Aqui, V e V. V e V, então, também é verdadeiro. Porque as duas são verdadeiras. V e F. Uma delas é verdadeira, então. É verdadeira também. V e F. Também verdadeira, porque uma delas é verdadeira. A primeira, P. Falso e verdadeiro. Como a segunda é verdadeira, a primeira é falsa. Uma delas é verdadeira, então o resultado dele é verdadeiro. Falso e verdadeiro. A segunda é verdadeira. Se uma é verdadeira, já é verdadeira no conjunto. E falso com falso. É falso, porque nenhuma é verdadeira. E a última, falso com falso, também é falso. Perfeito? Agora, vamos P com R. O que é P com R? Seria P com esse daqui com esse daqui. Perfeito? Então, vamos se a P é essa de duas com uma. P e R. Olha, verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro. Porque um é... As duas são verdadeiras. Verdadeiro com verdadeiro também. Verdadeiro. Verdadeiro com... Verdadeiro. Também verdadeiro. Aqui é verdadeiro com falso, me desculpe. Verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro. É verdadeiro. Verdadeiro com falso. Verdadeiro. Porque nenhum e nenhum é verdadeiro. Falso com verdadeiro, também verdadeiro. Porque aqui, como se é ouro. Falso com falso, não. Aí já é falso. Porque as duas são falsas. No outro, isso é falso. Falso com verdadeiro. Uma delas é verdadeiro, então verdadeiro. E falso com falso, também falso. Porque as duas são falsas ao mesmo tempo. Agora, vamos trabalhar com o coletivo de I. Que aqui é Q e R. Q e R. Seria essa de uma espécie aqui com essa daqui. Perfeito? Então, se a P e R são duas comunidades. Q e R. Q e R. E para ser verdadeiro, as duas têm que ser verdadeiras ao mesmo tempo. E nas outras situações, tudo é falso. Olha. Q e R. Verdadeiro com verdadeiro. Dá verdadeiro. Verdadeiro com falso. É falso. Porque as duas não são verdadeiras. Para que ele seja verdadeiro, as duas têm que ser verdadeiro. Falso com verdadeiro. Também falso. Falso com falso. Logicamente falso. Nenhum é verdadeiro. Que serias duas. Verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro. Não tem que ser verdadeiro. Verdadeiro com falso. Falso. E falso com verdadeiro. Também falso. E falso com falso. As duas são falso. E vai ser falso. Agora nós vamos ter aqui, na realidade, uma proporção que é composta ainda mais. Porque está maior aqui a situação. Perfeito? Olha bem. Está maior ainda a situação. Vamos lá. Eu tenho P, O, entre o aparelho, Q e R. Seja o aparelho. Seja o aparelho. Seja o aparelho, abre o peixe. Então, eu vou ter o P, que é essa daqui. A gente vai fazer o aparelho aqui. E vou trabalhar com Q e R, que é essa daqui. Que elas estão feitas. Se eu fosse fazer isso individualmente, ia demorar. Mas, como a gente já fez aqui parcialmente, a gente aproveita. Então, eu tenho que trabalhar com extra, com extra que eu uso. Perfeito? Vamos lá. Eu tenho aqui o conectivo O. Se eu conectivo O. Como esse aqui já foi feito aqui, eu não vou mais preocupar com ele estar aqui. Então, quando eu conectivo O, se eu introduzo o seu verdadeiro, tudo é verdadeiro. Então, vamos lá. Verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro com falso. Verdadeiro com o conectivo O. Verdadeiro com falso. Verdadeiro com verdadeiro. Tem uma delas que é verdadeira. Aqui o verdadeiro com falso. Também verdadeiro. Essa falso com verdadeiro. Verdadeiro com o que tem. Já é verdadeiro do outro. Verdadeiro. O próximo. Falso com falso. Opa, os dois são falsos. Então, isso aqui é falso. O próximo. Falso com falso. Os dois são falsos. Então, ela é falsa também. E o próximo. Falso com falso. Então, é falso. Bem, vamos passar aqui para o último. O último é P e Q. P e Q. Onde é que está P e Q? P e Q já está feita aqui. Então, a gente vai ter que ver. Então, a gente vai ter que ver. É isso aqui. Prefere. E o outro? P e R. Ah, é isso aqui. Ela está feita. Aproveita isso aqui. P ou R. Desculpa. P ou R. Então, é P ou Q que é esse. P ou R que é esse. Como o conectivo vai juntar as duas proposições aqui. Vamos supor que esses dois aqui. É o I. Então, para que seja verdadeiro, os dois têm que ser a verdadeira no mesmo tempo. Então, vamos ver. Verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro. Esse é verdadeiro em mim, né? Verdadeiro com verdadeiro. Também verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro. Também verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro. Também verdadeiro. É só que existem a gente ter muita prática. Calma para não errar as palavras também. E aqui? Verdadeiro com falso. Uma delas já é falso. Então, é falso tido. falso falso com verdadeiro, também falso com a dúvida, tem que ser verdadeiro, esse que o coletivo e falso com falso é falso, porque os dois são falsos obrigado pela atenção fiquem assistindo nosso canal, avaliem nosso canal e mandem seus comentários muito grato pela atenção e aguarde nossas próximas horas de raciocínio lógico